Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mika. No vídeo de hoje eu vim atualizar vocês sobre as minhas últimas leituras. Confesse que eu tenho mandado bem chata nesses últimos meses com leituras. Nada tá me agradando. Nos últimos livros que eu li, eu demorei muito pra finalizar. Eu entrei numa ressaca literária, e dessa vez é ressaca literária mesmo, daquela. Sabe quando você começa a história até empolgada, mas depois a coisa vai... parece que não se desenrola e você tenta ler, tenta ler. E não consegue. E no final, aquela experiência nem foi tão legal assim, justamente por causa da ressaca. Foi isso que aconteceu com os últimos seis livros que eu li. E hoje eu vou contar tudo pra vocês a respeito dessas leituras. Algumas delas já tem vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar linkado os vídeos aqui pra quem se interessar. E também vou deixar os livros linkados aqui abaixo na descrição. Se você se interessou por algum e quiser comprar, compra pelo meu link na Abusão, se você me ajuda com uma pequena comissão. E mantém esse canal ativo, porque me ajuda bastante. E já deixando claro que essas leituras, independente do que eu tenha achado, do que aquilo que poderia ter sido melhor para mim, foram boas leituras. Eu não considero três estrelas algo negativo, muito pelo contrário. Eu acho que já tá caminhando aí para o livro ser muito bom. Só que eu sinto que a ressaca literária acabou realmente afetando a minha experiência com esses livros. Por isso que eu acabei dando três estrelas pra maioria deles. Mas ao longo desse vídeo eu vou explicar o que aconteceu, o porquê que eu tô lendo pouco. E assim a gente papeia mais aí sobre essas histórias. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá pra você se inscrever aqui abaixo no canal, deixar like nesse vídeo. Assim ajuda bastante também a gente a crescer. Estamos com a meta de 10 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês pra que a gente possa chegar lá. E bora lá então falar sobre os últimos livros lidos. Deixa eu contextualizar vocês um pouco sobre como que tá o meu ritmo de leitura. Esse ano foi um ano de muitas mudanças, né? Eu vim pra Espanha, eu me casei ano passado. Então eu já sentia que o meu ritmo não tava muito legal. Mas quem me acompanha tanto no falecido Instagram quanto aqui, sabe que eu tô constantemente falando. Ah, eu tô entrando em ressaca literária, ah, eu tô lendo pouco. Enfim, gente, aquela coisa de sempre. Mas nessas duas últimas semanas, e em específico, principalmente no finalzinho de setembro, estamos em outubro, né? Eu dei uma pausa girando as leituras, eu não tava conseguindo ler muita coisa, porque a minha tia ia vir pra cá, né? Ficar uns 20 dias com ela e o marido. Então foram dias muito intensos. Eu e o Paulo tentando organizar tudo, assim, arrumar a casa, deixar bem legal pra que eles pudessem ser bem recebidos. E quando eles chegaram no finalzinho de setembro, acabou que eu não conseguia ler. Eu não tinha esse tempo pra ler, porque eu tava dando atenção pra eles. A gente tava saindo, a gente viajou. Então foi muita coisa, foi bastante intenso. Foram 20 dias. A gente deixou eles ontem em Porto, né? Lá em Portugal. E aí eles foram embora. E hoje, então, estamos voltando à rotina. Por isso que eu não consegui focar tanto, assim, nas leituras. Tanto por isso, mas também por causa do meu ritmo, que já não tá lá essas coisas. Mas agora que eu já dei esse contexto geral pra vocês, bora, então, falar das leituras. Vou começar, então, com o Farejando o Amor, da Lana Fergurson. Foi um dos últimos lançamentos da Google Livros. Eu sempre quis ler algo dessa altura. Eu acho que essa experiência foi muito legal pra conhecer a escrita dela, pra entender o estilo de livro que ela escreve. É um romance extremamente sensual, muito hot, muito quente mesmo. E ele traz metamorfos como protagonistas. Então, se você gostou muito de Noiva, da Elie Resiluide, mas quer um hotzão, sabe? Quer uma parte bem erótica. Leiam o Farejando o Amor, que vocês não vão se decepcionar. Vocês vão ficar bem servidos. Aqui nós temos dois personagens que são médicos. A Mackenzie e o Noah Telo. Eles trabalham no mesmo hospital. E aí eles vão fingir um relacionamento. Mas não só um relacionamento, como um vínculo de parceria. Acontece que o Noah, ele é um alfa. E nesse mundo, os alfas, eles têm aí um preconceito, sabe? Um estereótipo sobre como são os alfas, como eles agem. Então, quando descobrem no hospital que ele é um alfa, que ele tinha escondido essa informação, a diretoria fica preocupada. E o Noah sempre foi um homem muito reservado, muito discreto sobre si mesmo. Então, isso acaba trazendo ali um holofote muito negativo sobre ele. Por isso que ele inventa uma parceira meio que pra acalmar o conselho do hospital. Ele então convence a mocinha Mackenzie pra que eles possam fingir essa parceria. E é um romance extremamente clichê, assim, que você já imaginou o que vai acontecer. Mas muito gostoso. A escrita é muito boa. Os personagens são extremamente interessantes. Tanto o Noah quanto a Mackenzie. São aqueles personagens, assim, que são divertidos, que são legais da gente conhecer. A Mackenzie é muito divertida, alta astral. Eu gostei muito da personalidade dela. E o Noah me encantou completamente, porque ele é mais tímido, assim, ele é mais quietinho. Mas ele tem umas atitudes muito fofas com ela, sabe? Gente, é um encanto ver o desenrolado relacionamento dos dois. Mas como é um livro mais erótico, eu acho que esse excesso de cenas quentes acabou não sendo tão legal assim pra mim, porque eu acho que cansou, pelo menos pra mim. Em algumas partes eu senti que o livro ficou muito arrastado, porque a autora parecia que tava focando muito na parte erótica. Isso não é um problema, é só apenas uma constatação. Eu não tô mais na vibe de livros tão eróticos, tão sensuais. Eu gosto mais que seja na medida certa, sabe? E tenha o erotismo, mas que não seja excessivo. E eu acho que aqui a autora, ela pisou a mão no freio e foi sem medo. Então, ficou um pouco cansativo, sim, algumas cenas, porque eu acho que foram muito repetitivas, principalmente a parte erótica. Mas fora isso, foi uma experiência muito legal, foi muito divertido. Um livro que passa rápido, que a escrita é boa, que os personagens são interessantes. Aquele clichê que aquece o nosso coração e que é ótimo pra gente ler quando precisa ler algo divertido, algo sensual. Eu dei três estrelas por causa dessa coisa que eu falei, das cenas quentes. Mas foi uma leitura que, com certeza, me cativou. E eu recomendo bastante pra quem gosta de livros de metamorfos, porque eu acho que vocês vão se cativar aí com a escrita da Alana em Parejinha do Amor. Depois eu li Um Feliz Para Sempre Impossível. Esse livro, ele é meio que de uma série. Ele é o segundo livro de uma série. Eu tinha amado o primeiro livro. Achei muito, muito divertido. Aqui nós temos dois personagens, o Calum e a Aline. O Calum é um ex-boyband. Ele teve a sua ascensão aí, tipo One Direction na vida, na sua adolescência. Mas depois do desbande, a vida dele não foi muito mais para o lado artístico. Então ele meio que virou um famoso que não é tão famoso. É tipo uma subcelebridade. Só que ele foi cotado pra estrear um filme, um filme mais adulto, um pouco mais sensual. Porque o Calum teve uma sex tape vazada. E essa sex tape acabou colocando ele nos oufotes novamente. E ele então é convidado pra estrelar esse filme mais sensual. Tipo 365 dias. E a sua coestrela, a pessoa que vai fazer o bar romântico dele, é a Wing. Só que a Wing, diferente, tipo totalmente diferente do Calum, Ela vem do entretenimento cristão. Ela cresceu ali no olhar cristão. Os pais dela são super conservadores. Então ela casou cedo. Ela era vista como a menina dos olhos de ouro ali do entretenimento cristão. Mas ela constantemente se via em polêmicas. Os anos então se passaram e agora ela se vê divorciada. Falida. Sem o apoio dos pais que não querem falar com ela. Então quando surge essa chance dela dar a volta por cima, Ela resolve agarrá-la com unhas e dentes. Mesmo que seja totalmente diferente dos filmes cristãos que ela tinha feito antes, Quando era mais nova. Então os dois eles vão contracenar nesse filme juntos. É um filme de natal, como falei, super sensual. Só que acontece que a Winnie, ela nunca teve muitas experiências sexuais. Ela só teve um marido ali com quem ela casou muito cedo. E ela nunca teve um orgasmo. Então pra ela é muito difícil fingir a parte mais sensual. Porque ela não sabe como fazer. E aí o Calum vai ajudá-la. E aí a gente sabe, né, como isso vai se desenrolando. Eu gosto muito da escrita dessas autoras. Porque a escrita delas são muito divertidas, sabe? Aquele livro extremamente sarcástico. Com tiradas engraçadas. Que fazem ali referência à pornografia, à sensualidade, à assexualidade. Mas não de forma pejorativa ou muito problemática. Muito pelo contrário. Elas trazem uma linguagem muito mais aberta e livre pra falar sobre o nosso corpo. Sobre como a gente pode sentir prazer. Enfim, é um livro bem hot. Mas extremamente divertido. Eu considero uma comédia romântica. Porque é muito engraçado, assim. A escrita realmente das autoras contribui muito pra isso. E o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é quando eles estão gravando as cenas do filme. E a segunda parte é depois dessas gravações. Eu amei a primeira parte. O envolvimento dos personagens até que é relativamente um pouco rápido. Não é um problema pra mim. Mas é um fato. Só que eu acho que a segunda parte perdeu um pouco do brilho da primeira. A autora, ela trouxe dramas demais, na minha opinião. E ela estendeu muito a segunda parte. Eu acho que ela poderia ter encurtado mais. Porque chegou num momento que eu queria terminar o livro. E parecia que eu não conseguia finalizá-lo, sabe? Parecia que eu lia, lia e não saia do lugar. Então eu acho que a segunda parte não foi tão gostosa quanto a primeira. E perdeu um pouco do encanto que eu tava tendo aí com a história num todo. Mas foi um livro, como eu falei, muito, muito divertido. Muito hot também. Tem resenha tanto de Farejão no Amor quanto desse que eu tô citando aqui pra vocês. Eu vou deixar entrada aqui nos cards pra quem se interessar. E eu dei três estrelas e meio. Só tirei esse meio ponto justamente por causa da segunda parte. Que não foi tão encantadora. Mas com certeza seriam quatro estrelas facilmente. Recomendo muito aí o primeiro e o segundo livro dessa série que são incríveis. Eu acho que vocês vão curtir bastante. O único livro dessa lista que eu dei quatro estrelas, que foi realmente encantador, foi Amor em Primeiro Plano. Esse livro fazia parte da minha lista de livros para o outono. Inclusive foi o único livro que eu li até agora dessa Tibiar. Mas eu ainda vou tentar ler os outros livros pra esse desafio que eu escolhi. Mas enfim, Amor em Primeiro Plano, diferente dos outros que eu citei até o momento, é o livro mais delicado, sabe? Ainda o romance tem uma certa sensualidade. Não tanto quanto os outros livros, né? Mas ele tem uma temática diferente. Porque ele vai abordar o luto. Mas não de uma forma pesada, dramática. Mas de forma saudosista. A saudade que a gente tem daquelas pessoas que partiram, que faziam parte da nossa vida. Os momentos divertidos, bonitos que a gente tinha com ela. Então, a autora vai mostrar muito essa questão do luto. De você realmente sentir falta daquela pessoa na sua vida. Daquilo que ela representava pra você. Nesse livro a gente vai conhecer a Noelle, que tem 28 anos. Ela acabou de perder a sua avó, que era a pessoa que ela mais amava, assim, de todas as pessoas da família. Era a pessoa que ela mais entendia. Que ela se sentia confortável pra falar tudo que estava acontecendo com ela. Era a sua grande confidante. A pessoa que mais a apoiava. E ela faleceu, né? Deixando um grande buraco aí na vida da Noelle. E em seguida, por consequência desse fato, ela acabou sendo demitida. Só que a forma como ela foi demitida também não foi muito legal. A pessoa não teve muito tato pra lidar com ela, né? Pra uma pessoa que já estava fragilizada. Então, a morte da avó e a demissão mexeram muito, muito com a autoestima da Noelle. Ela se sente um fracasso. Ela já tem 28 anos. Ela acha que não conquistou nada na vida. E eu confesso que eu me conectei muito com ela por causa disso, sabe? Eu me olho às vezes, eu tenho 27 anos. E eu me olho às vezes e fico pensando, cara, o que eu fiz na minha vida até agora? Eu não fiz nada, tipo, eu não conquistei nada. Em alguns momentos eu conseguia me conectar muito facilmente com a personagem por ter essas inseguranças, essas dúvidas quanto ao futuro. E na história, a personagem, ela ainda tá sentindo muito a dor da perda da avó. Faz seis meses que a avó faleceu. E ela encontra uma caixa nas coisas pessoais da avó. E lá ela vê uma carta endereçada à avó, assinada por um homem chamado Paul. Aparentemente, ela e esse Paul foram namorados na época da faculdade. E eles planejavam se casar. Só que, obviamente, isso não aconteceu, né? Porque o Paul não é o avô da Noelle. E ela fica curiosa a respeito desse homem. O que aconteceu pra que esse romance não desse certo? Então ela resolve postar essa carta no TikTok pra ver se esse homem ainda existe. E ele não somente existe, como ele é o avô do seu arco inimigo do tempo de escola, o Theo. Então ela e o Theo acabam se reconectando novamente por causa do romance que os avós tiveram ali na época da faculdade. E os três, ela, o Paul e o Theo, vão numa viagem, numa road trip, né? Visitar cada lugar que a avó tinha separado, que ela tinha escolhido, pra lua de mel dela e do Paul, se caso eles se casassem. Porque o plano deles era fugir pra se casar. E essa viagem de dez dias, se eu não me engano, vai ser repleta de emoções, de sentimentos, de saudosismo mesmo, sabe? Porque eles vão lembrar muito do romance do passado, através das cartas trocadas, através do próprio relato do Paul, que vai explicar um pouco do contexto da história, por que que não deu certo, o que que aconteceu, como eles se conheceram. Ao mesmo tempo que a gente percebe que também existe uma grande tensão entre a personagem e o mocinho. porque eles eram inimigos na escola, eles viviam competindo um com o outro, eles eram os melhores alunos, sabe? Só que ela tinha um ranço muito grande dele, porque parecia que ele era sempre o melhor de tudo, comparado a ela. Então ela colocava ele meio que num pedestal, nossa, ele tem todo o sucesso do mundo, ele entrou ali na capa da Forbes, eu sou uma fracassada. Então tinha um pouco de ressentimento sobre o que que o Theo se tornou e o que que ela não se tornou. Mas também uma grande tensão, porque tive que dar uma baixada na luminosidade, porque do nada começou a fazer muito sol aqui, ficou super estourado. Então eu espero que tenha resolvido. Voltando, né? Tava falando da tensão entre o Theo e a Noelle, né? Existe uma tensão muito grande. A gente já percebe que essa tensão é uma atração sexual. Ela sente atração por ele, ela acha ele bonito, assim como ele acha ela, né? Mas ela não admite isso, só que fica muito nítido pro leitor o quanto ela observa ele, o quanto ela acha ele bonito, sabe? Então é engraçado também ver como esse inimigos, assim, vai virando o lovers, vai virando o amor. Eu achei super, super divertido essa parte. É um dos livros que eu li mais sensíveis, mais delicados, mas ao mesmo tempo é leve, é gostoso de você ler. Eu amei a dinâmica dos personagens com o avô, o Paul, que é um amor de pessoa. Todos os personagens dessa história são extremamente cativantes. Eu acho que não tem nenhum ali que você não queira conhecer mais, porque a família da Noelle é incrível. Você quer colocar todos num potinho, eles aquecem, cativam o nosso coração. E eu adorei esse livro. É claro que chegando perto do final, eu meio que queria já terminar o livro e parece que não ia, sabe? Parece que quando você tá de ressaca literária, a coisa realmente não foi. E era um problema meu, não era um problema da história, não era um problema da narrativa. Era que eu que tava querendo ler, mas parecia que as coisas não iam. Então eu acho que isso também acabou influenciando um pouco o finalzinho da minha experiência com o livro. Mas ainda assim foi incrível. É um dos livros mais gostosos que eu li nesses últimos dias. Eu dei quatro estrelas, como dito pra vocês. E eu recomendo muito pra quem quer se emocionar e se apaixonar por esse casal, que é simplesmente maravilhoso. Depois que eu saí dessa leitura, eu fui ler um Dark Romance. Que na verdade nem era Dark Romance, é um Máfia Romance, que é Criaturas Cruéis. Sai um vídeo a respeito desse livro, eu vou deixar em cara aqui em cima nos cards pra quem se interessar. Esse livro é da mesma autora de Pampal. Eu fui lendo assim, sem muitas expectativas. Ainda bem que eu não fui com muita expectativa, porque o livro em si, ele não entregou nada fora da curva dos Máfia Romance. Aqui a mocinha, aqui a Nath, ela teve um episódio traumático na sua vida, cinco anos atrás. Quando seu noivo simplesmente desapareceu um dia antes do casamento deles. E esse dia específico, esse fato mudou completamente a vida da Nathalie. Porque ela não sabe o que aconteceu de fato com o noivo. O que aconteceu com ele? Nunca encontraram um corpo. Então não saber essa informação mexe muito com o psicológico dela até hoje, cinco anos depois. Até que um vizinho novo vai mudar totalmente isso. Nós vamos conhecer então o Cage, que é um homem miserioso, tatuado, com cara de problemas, com P maiúsculo. E ele chega na cidade ali pra completar uma missão. Acontece que ele é da Máfia Russa, ele é um dos principais líderes da Máfia, eu acho. E ele tem uma missão que se relaciona com a Nathalie, o que ela não sabe. Só que quando ele coloca os olhos nela no começo, assim, já de cara, rola uma atração. Ele fica totalmente envolvido pela mulher e ele decide que ele quer ficar com ela. E o Cage é um homem extremamente direto, ele não fica enrolando pra falar aquilo que ele quer. Então ele já deixa claro, olha, eu quero você na minha cama, se você quiser eu topo, se não quiser, tô aqui esperando. E aí começa essa interação até que a personagem cede e os dois então começam a ter uma espécie de relacionamento. E assim ela vai sendo introduzida ao mundo dele, vai descobrindo o que de fato ele tá fazendo ali. Não é um livro que em matéria de enredo é super surpreendente, sabe? Eu achei que Pentau, inclusive, é o mais legal da autora até o momento, o livro que eu realmente mais me interessei. Os outros livros não chamam tanto a atenção. Mas é um livro que pra quem gosta de livros de máfia, eu acho que possa ser interessante. Principalmente se você gosta de máfia com muito hot, sabe? Não tanto focado em ação, mas mesmo o relacionamento dos personagens principais. Foi um ponto que pra mim também pesou um pouco negativo, porque eu achei que foram muitas cenas quentes, muito excesso de partes eróticas e pouco romance em si, pouco desenvolvimento. Então esse também foi um dos motivos de eu não ter amado tanto o livro e ter dado três estrelas. Na minha resenha eu falo mais a respeito daquilo que eu não curti tanto, mas é um livro assim que eu acho que dá pra passar o tempo, eu acho que é gostoso. Foi um dos últimos livros que eu li que realmente a leitura fluiu de verdade, que eu li rapidamente. Então se você se interessar e quiser arriscar, fique à vontade, é um livro que está disponível no Kindle Limiter. Indo de completo o oposto a esse livro de máfia e romance, eu li Chocolate Quente às Quinta-feiras. Esse é um novo lançamento da Editora Arqueiro e eu acho que ele faz parte da famosa literatura de cura. Literatura de cura são livros que não necessariamente vão trazer tantos questionamentos e reflexões. A ideia aqui é trazer uma história leve, geralmente ambientada em um ambiente aconchegante, como cafeterias, livrarias, bibliotecas, e focar mais na interação dos personagens, sabe? Ver que você ter um respiro de livros mais densos, que sejam muito mais fortes e pesados do que esse tipo de livro. A minha primeira experiência com um livro de literatura de cura foi Os Meus Dias na Livraria Morissaki. Eu li lá no início do ano, tem resenha aqui no canal. Eu, sinceramente, não tinha curtido tanto, porque eu acho que tem ali algumas coisinhas, que eu até vou citar aqui pra vocês, que não me agradam tanto nesse estilo de literatura. Mas quando fui ler Chocolate Quente às Quinta-feiras, eu já fui lendo com a mente aberta, porque agora eu sabia o que eu ia encontrar, sabe? Eu entendi ali como seria o desenrolar da história. Em Chocolate Quente às Quinta-feiras, a gente tem uma narrativa muito interessante. Porque o livro é meio que dividido em vários capítulos, e esses capítulos são narrados por diferentes pessoas. Só que eles têm um fio narrador em comum, que a gente não sabe qual vai ser, só lendo mesmo o próximo capítulo pra saber qual é a conexão que ele tem com o capítulo anterior. Por exemplo, o livro se inicia inicialmente no caté Marvel, que é gerido por um garoto, um jovem de 24 anos. E ele é uma pessoa um pouco mais reservada, um pouco mais retraída, que secretamente é apaixonado por uma cliente desconhecida, que vai todas as quinta-feiras pedir um Chocolate Quente. Ela é uma cliente muito recorrente, e ela tem o costume de escrever cartas. Ele não sabe pra quem são essas cartas, ele não sabe o nome dela, mas ele gosta de admirá-la, ele acaba se apaixonando um pouco pela ideia dessa pessoa. E aí o próximo capítulo é narrado por uma outra cliente, que também frequenta o café Marvel, que pela primeira vez vai passar um final de semana cuidando do filho sozinha, sem o marido. O marido é pintor e viajou pra poder expor as suas pinturas, e ela tem um bom emprego, então ela sustentava a casa enquanto o marido ficava com o filho. Só que agora ele teve essa oportunidade de mostrar os seus quadros, e ela teria que ficar com o filho. E a gente vai vendo as inseguranças da personagem em cuidar da criança sozinha, não sabendo cozinhar, sentindo que ela não é uma boa mãe, que ela não deu atenção suficiente pro filho. Então assim, cada capítulo vai explorar algo diferente, às vezes mais profundo, e às vezes nem tanto assim, só que com um olhar bem simples, porém muito sensível. É isso que eu gosto nesse tipo de literatura. A simplicidade de narrar o dia-a-dia, por exemplo, de uma pessoa que vai num café toda quinta-feira pedir chocolate quente, mas como isso pode mexer com os sentimentos das pessoas que estão vendo essa menina fazendo isso todos os dias. Os questionamentos que isso gera no leitor. Por que essa pessoa tá fazendo isso? Por que ela tanto escreve? Por que ela vai todas as quintas e sempre pede a mesma bebida? Sabe? São reflexões, entre aspas, que a autora consegue criar no leitor, apesar da narrativa ser extremamente sinta. A única coisa que eu sinto nesse tipo de livro, né, nessa abordagem, é que pelo fato de ser tão simples, fica sem desenvolvimento. Então cheguei perto do final ali, e eu senti que alguns contos, que não seriam contos, mas alguns capítulos foram muito rasos, sabe? Foram muito sem explicação. Tem alguns personagens que se apaixonam por outros, e você não entende muito bem como que essa conexão aconteceu. Então eu queria uma riqueza maior de detalhes, sabe? Era isso que não tinha me agradado tanto com a minha primeira experiência nos meus dias na livraria Morissac, e continuou não me agradando tanto aqui com o Chocolate Quente às quinta-feiras. Ainda pretendo encontrar o livro da literatura de cura que realmente me faça entender o porquê que as pessoas se encantam tanto com esse estilo de livro, principalmente por causa dos livros asiáticos, que estão realmente super, né, bombando. Mas isso ainda não aconteceu. Mesmo assim, tirei bons proveitos dessa leitura, foi super rápido. Eu li 60% assim em uma hora, foi muito interessante. O estilo da escrita, a história se desenrolando, e eu dei três estrelas pra essa leitura. Se você já leu algum livro de literatura de cura, e quiser comentar aqui o que você acha desse tipo de história, eu vou adorar saber a opinião de você. Último livro que eu li foi um livro nacional. Gente, eu tô voltando aos poucos a ler livros nacionais. Fazia tempo mesmo que eu não lia livro nacional, eu não tava muito cativada pelos lançamentos, mas eu tô tentando reinserir novamente livros nacionais aí na minha lista de leituras pra poder indicar e saber o que é que as pessoas estão gostando de ler, o que é que os autores estão escrevendo. O livro que eu escolhi pra ler foi O Princípio do Amor, da Olivia Duplais. No início do ano, eu li outro livro da Olivia, que era Sócios do Amor, alguma coisa assim. Foi um livro extremamente gostoso. E fazia tempo que eu não li nada dela, apesar de gostar muito da escrita. É uma autora que eu gosto, eu gosto do estilo de ser personagens que a gente se conecta, de ter ali mocinhos que a gente vai se apaixonar. E aqui em O Princípio do Amor, não foi diferente. Esse livro, ele é bem, bem, bem assim. E algumas coisas em estética, parecido com o livro da Ellie Reza Wood, A Hipótese do Amor. A autora, ela se inspirou no livro da Ellie, inclusive, pra criar O Princípio do Amor, só que o enredo, ele se difere bastante. Claro que tem algumas coisinhas ali que você se lembra do livro da Ellie, mas eu não acho que isso seja um problema, muito pelo contrário. Eu acho que quem gostou muito do livro da Ellie, pode ler O Princípio do Amor tranquilamente. Nessa história, nós vamos conhecer a Gina. Ela é uma jornalista, na verdade, ela é divulgadora científica, e ela é contratada pela Universidade de Seattle pra fazer a divulgação científica dos projetos de pesquisa que está acontecendo no momento. Então, ela tem que se interar sobre as pesquisas dos professores, dos laboratórios, e meio que deixar essa pesquisa mais acessível, pras pessoas entenderem o que a Universidade de Seattle tá criando pra sociedade. É basicamente essa a função dela ali. E ela precisa trabalhar com o Enki Adams, que é um dos professores mais, mais renomados daquela universidade. A linha de pesquisa dele é a Neurobiologia, e ele tá ali tendo algumas pesquisas super importantes, só que ele tá tendo um problema. Uma das pesquisas que ele tá fazendo, tá dando um resultado super bizarro, e ele não sabe como entender esse resultado. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Só que pra fazer essa pesquisa, ele tá recebendo muito dinheiro, né? Porque precisa ser financiado, porque são pesquisas muito caras. E ele sabe que a mocinha foi contratada pra ser a divulgadora científica, pra divulgar essas pesquisas. Então ele acaba meio que pedindo pra ela não divulgar a pesquisa dele, até que ele possa entender e realmente trazer resultados coerentes pra que ele possa divulgar. Isso por si só seria muito tranquilo, né? Porque a Jane é uma pessoa muito legal. Então esse favor não seria difícil pra ela. Só que ela e o Enki não tem uma boa relação. No primeiro dia de trabalho dela, ela acabou cometendo uma gafe, assim, daquelas. Ela meio que ofendeu ele. E quando ela foi se desculpar depois, ele não aceitou muito bem as desculpas dela, tratou ela rudimente. Então, desde então, eles não é que entraram numa guerra fria. A Jenna realmente não gostava muito dele. Ela nem queria ter que trabalhar com ele, mas ela foi obrigada pelo reitor da universidade. E agora tem mais essa, esse favor que ele pediu a ela. Como comentei com você, É um livro, assim, que lembra um pouco a temática dos livros da Ellie Resolute, mas é totalmente diferente no enredo. Eu gostei muito disso, porque eu achei que poderia ser muito parecido com o da Ellie, eu ter aquele certo preconceito, mas não, a autora foi por outros caminhos. Eu achei isso muito legal. Em matéria de romance, é um slow burn, tá? Porque os personagens demoram bastante pra se envolver. Até porque o Enki, ele é extremamente tímido. Pra mim, isso era muito óbvio no enredo que ele era tímido, que ele era mais na dele. Só que pra Jenna, não era tão óbvio assim. Então, até ela perceber que o jeito como ele a trata é porque ele é tímido, vai demorar um pouco. Então, tem a Lime aqui, essa guerra fria, que é gostosa da gente acompanhar. A autora também vai dar bastante destaque a essa função de divulgação científica. Como funciona isso? Como jornalistas são vistos, né? Pelos professores, pelos cientistas. Eu achei isso muito interessante, porque, infelizmente, hoje, essa é uma profissão que não é nada valorizada, tá? E ainda por cima, além de fazer ali a divulgação, eles precisam fazer trabalho de social media, eles precisam fazer trabalho de designer, e não necessariamente estão atrelados com a função principal que eles estão exercendo ali. E a autora, ela vai trazer essa crítica que eu achei extremamente pertinente. Até porque eu também tenho amigos jornalistas, e eles reclamam da mesma coisa. Tem que se dividir em 50 pra fazer uma coisa que pagaram eles pra fazer. Então, foi uma história extremamente gostosa, sabe? A Estrela da Oliva é realmente muito boa. Fazia muito tempo que eu não lia nada nela, e eu amei reencontrar a escrita dela nesse livro aqui. Eu dei três estrelas e meio. Ele tava ali para ser um quatro estrelas, mas eu tirei meio ponto, porque eu acho que a autora, ela tem uns vícios de linguagem, que pra qualquer pessoa pode ser insignificante, mas pra mim é um pouco irritante. Gente, juro, eu não sei quantas vezes ela repetiu a palavra cientista pra se referir ao Henry. Ao invés dela escrever ele, ela escrevia o cientista. Era muito cansativo, sabe? Eu ficava lendo o tempo todo e reparando nisso o tempo todo. E toda vez que ela ia citar o jipe dele, ela escrevia jipe com pés. Ela tinha que escrever a marca do jipe. Tipo, pra quê? Mas tudo bem. Então, esses vícios de linguagem acabam me irritando um pouquinho, sabe? Não é um problema, assim, ai, nosso livro... Não, não. É só eu, eu, Miriam, como leitura chata que sou. Então, por isso, e também porque eu achei que o final poderia ter sido um pouquinho menor. Eu acho que a autora se estendeu demais ali nos 20% dos finais. Mas fora isso, foi uma leitura extremamente gostosa, com sensualidade, que se desenrola aos poucos. O livro tá disponível no Kindle Limited e eu convido muito vocês a darem uma chance pra essa história. E é isso, então, gente. Esses foram os livros que eu li nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, né? Como falei pra vocês, eu estou lendo muito pouco, ainda não encontrei o livro. Me deixou, assim, presa, que me fez ler muito rapidamente. Todos os livros eu tô lendo bem devagar, muito lentamente mesmo. E eu ainda imagino que vou continuar nessa dinâmica até o final do ano. Mas eu espero que, ao longo dos próximos dias, isso melhore. Agora que a minha tia já voltou, né? Ela já saiu daqui, então eu tô agora sozinha de novo. Eu posso meio que me organizar mais pra ler os livros. Espero voltar com mais vídeos aqui pra vocês. E se você já leu algum desses livros, se você se interessou em ler algum deles, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!